Olá, muito bom dia a você. Estamos iniciando mais um Momento Devocional. Quero iniciar perguntando hoje de manhã a você. Você já pensou como seria viver num mundo sem luz? E quais são os sentimentos que você tem quando fica no escuro? A Bíblia nos diz que Jesus é a luz do mundo. Ela nos diz em Mateus capítulo 5 verso 14 que nós também somos a luz do mundo. E a pergunta é o que você tem feito para ser a luz do mundo? Ou o que tem impedido que você seja a luz do mundo? Eu quero incentivar você nesse dia a conversar em família sobre essa questão de sermos luz do mundo. Como a sua família pode ser a luz do mundo nesse tempo de Natal? A palavra nos diz Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Eu estou lhes trazendo boas-novas de grande alegria que são para todo o povo É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor E isso lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura De repente uma grande multidão do exército celestial Apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Tente imaginar como deve ter sido Aqueles simples pastores Assistirem aquele espetáculo divino Se o anjo teve que dizer a eles Não tenham medo É porque esse deve ter sido o primeiro sentimento deles Mas esse medo logo se transformou Em adoração a Deus e a Jesus o Salvador Isaías nos diz no capítulo 9 verso 6 Que o Salvador será chamado príncipe da paz Portanto, nessa palavra nós vemos que o coral de anjos Dá glória a Deus pelo nascimento do Salvador E fala da paz que os homens iriam sentir E essa é uma profunda e duradoura paz Que só temos quando nós estamos com o Salvador Apesar de toda a emoção do momento A continuação do texto indica que aqueles pastores sentiram Uma paz tremenda naquela noite Isaías 9,6 diz que o Salvador será chamado príncipe da paz Hoje, Deus não usa mais anjos Ou normalmente não usa mais anjos Para dar a notícia no nascimento de Jesus E nos convidar a adorá-lo Mas ele usa a sua palavra Ele usa pessoas Ele usa peças teatrais Ele usa pregações E quem sabe nessa manhã também Ele te chama a adorá-lo Por aquilo que de fato ele é Que você tenha um tempo especial de Natal Onde você esteja adorando esse Salvador que veio E por isso nós não precisamos ter medo nesse tempo Por saber que ele está conosco E quando ele está conosco Nada vai nos faltar Ele vai suprir cada necessidade nossa Por isso é tão importante tirar tempo para esse Jesus Especialmente porque ele tirou o tempo E deu tudo o que tinha para que pudéssemos Pudéssemos então experimentar o melhor do relacionamento novamente com o Pai Que você esteja pensando sobre isso nesse dia E que você tenha de fato um bom dia É um bom dia Tchau Amém.